Está se aproximando o dia de finados, né gente? Dia 2 de novembro é o dia de finados, é um feriado nacional, muitas pessoas vão ao cemitério nessa data, nos dias que antecedem também. Por conta disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico abre a partir de hoje inscrições para as pessoas que pretendem comercializar produtos em frente ao cemitério. Para garantir a tranquilidade para quem vai ao cemitério no dia de finados, 2 de novembro, bem como nos dias que antecedem a data, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico iniciou os preparativos com as inscrições para quem pretende comercializar produtos em frente ao cemitério. Começa na quinta no dia 20 e vai até o dia 26 e inclusive a Secretaria vai estar aberta com um atendimento extraordinário no sábado das 8 às 13 horas, exclusivamente para atender o contribuinte, o cidadão treslagoense que esteja interessado em fazer sua inscrição. Valmaíra explica quais os critérios para as pessoas interessadas em fazerem um cadastro. Todo cidadão treslagoense pode se inscrever, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Nós trabalhamos com pessoas físicas que vendem arranjos, velas, refrigerante, água, alimentos também podem ser comercializados. E as pessoas jurídicas geralmente a gente trabalha com as funerárias de Tres Lagoas, onde eles levam a parte institucional da funerária, apresentando os trabalhos que eles executam, que levam até o cidadão treslagoense e também até a venda de túmulos que eles fazem lá no dia de finados. Neste ano serão 30 vagas disponíveis para as pessoas que pretendem comercializar os seus produtos em frente ao cemitério municipal de Santo Antônio. E as pessoas interessadas devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está funcionando novamente aqui na rua João Carrato, em frente à Praça Ramstebit. Nós vamos disponibilizar esse ano 30 vagas, com o aumento da área de locação, do espaço, que vai ser 3 por 3 esse ano, antes era 2,40 por 2,40. E a gente vê a necessidade desse aumento por conta das próprias pessoas que trabalharam em anos anteriores pedirem para aumentar um pouco. E a gente aumentou, nós vamos disponibilizar 30 vagas. Os produtos comercializados em frente ao cemitério, nos dias que antecedem finados, bem como no dia, são variados. Tem flores naturais, flores artificiais, tem velas, refrigerantes, frutas, pães. É aberto a toda a população, aquele que queira comercializar fósforo, vários vasos também. Também tem a parte institucional, que a gente abre as funerárias, que é um carro-chefe também, que todos os anos eles estão com a gente, né? Também trabalhando como pessoa jurídica. E são Ns produtos que são comercializados no dia de finados. A comercialização dos produtos não ocorre apenas no dia 2. Ele vai poder começar a vender, a comercializar, a partir do dia 31, né? Porque domingo é a eleição, nós não resolvemos abrir no final de semana, que seria o sábado e domingo. Aí, em acordo com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, nós vamos abrir no dia 31, primeiro e dois, que seria o dia de finados. E as pessoas pagam algum valor para fazer a inscrição? Sim, hoje é cobrada a taxa pelo alvará, né? Que é o alvará eventual, pelo evento, que é um alvará diário. E também a taxa de ocupação do espaço público. Hoje, por volta do alvará, com a taxa de ocupação do espaço público, sai um valor de 4, o fim. Para evitar aglomeração e tumulto em frente ao cemitério, fiscais da secretaria estarão atuando nesses dias. Nós temos a nossa equipe de fiscais de posturas, né? Tem uma equipe também administrativa que faz o apoio no dia de finados e os dias também que antecedem finados, né? Para que possa dar um atendimento, né? Principalmente essas pessoas que já fizeram sua inscrição, que procuraram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tem a sua licença. Mas nada impede, Ana Cristina, da gente, a nossa secretaria, se tiver vaga ainda no dia de finados, é estar liberando espaço para essas pessoas que têm o interesse. Ou até os dias que antecedem finados, seria na segunda e terça-feira, tá? Por isso que a gente abre com antecedência, para que a população que tem o interesse de comercializar no dia de finados, procure a secretaria, traga a documentação. Aquele que trabalha com alimentação, ele tem que ter autorização da vigilância sanitária. Temos que ter também a autorização do meio ambiente, porque se trata-se de uma área verde, tá? Só que se a gente orienta no decorrer da inscrição, tá? A pessoa vindo, ela reserva o espaço dela, dá uma entrada no protocolo e aí o trâmite do processo começa a correr.